Jojo Toddynho diz que não quer enteada na casa dela. Nos últimos dias, o mundo das celebridades foi abalado por uma polêmica envolvendo Jojo Toddynho, seu atual namorado, Renato Santiago, e sua ex-mulher, Kaila Oliveira. Tudo começou quando o relacionamento amoroso da cantora se tornou público, e Kaila decidiu revelar ao mundo que Renato é um pai ausente para a filha deles. Diante da exposição feita por Kaila, Jojo não se calou. Com uma postura firme, ela decidiu se manifestar nas redes sociais, lançando palavras duras contra a mãe da criança. A cantora não poupou críticas, chamando Kaila de biscoiteira, e deixando bem claro que não deseja ter a menina em sua casa. Em suas declarações, Jojo expressou sua frustração com a situação, destacando que a filha de Renato e Kaila mereceria muito mais do que tem atualmente. Ela ressaltou que, se faz tanto por pessoas que sequer conhece, imaginem o que seria capaz de fazer se realmente conhecesse a criança. No entanto, mesmo diante desse pensamento, Jojo foi enfática, não quer a menina em sua casa. Jojo sugeriu que Renato fosse responsável por cuidar da filha e a levasse para a casa da avó, passando o final de semana inteiro com ela. Ela deixou claro que sua decisão é firme e que não está disposta a abrir as portas de sua residência para a criança. Essa postura demonstra a intensidade das emoções envolvidas nessa controvérsia. A cantora também revelou que teme o comportamento da mãe da criança e como isso pode influenciar o futuro da filha. Ela expressou receio de que, à medida que a menina cresça, Kaila possa usar informações obtidas ao observar a casa de Jojo para algum propósito que não seja adequado. Jojo conhece bem o caráter de Kaila e não está disposta a permitir que a criança se torne um peão nessa situação. Essa história nos mostra que, mesmo entre pessoas públicas e famosas, os conflitos pessoais e as disputas familiares podem surgir. A postura de Jojo Toddynho nesse episódio levanta questões sobre as dinâmicas familiares e o equilíbrio entre relacionamentos amorosos e responsabilidades parentais. É importante respeitar as diferentes perspectivas e levar em consideração os melhores interesses da criança no centro desses desentendimentos. Que essa situação sirva de reflexão e incentivo para buscar soluções que promovam o bem-estar e o crescimento saudável de todas as partes envolvidas. O desenrolar desse conflito entre Jojo, Renato e Kaila certamente continuará sendo acompanhado de perto pelos fãs e seguidores dessas personalidades. Cabe a cada um refletir sobre as lições que podem ser aprendidas com essa história e buscar caminhos que levem ao entendimento, à paz e ao bem-estar de todos os envolvidos. Obrigado por assistir até aqui, um forte abraço e até a próxima!